Voz TV, informação e emoção no ar. Barbearia do Fogo, o ponto de encontro dos amigos, corte de cabelo e barba. E aquela cerveja bem gelada, na Avenida Júlio de Maílio, Centro de Pontão. Barbearia do Fogo. Lavagem do Gelson, lavagem a quente, higienização de ar-condicionado, polimentos em geral, em anexo ao Posto Central. Voz TV, informação e emoção no ar. Os microfones lá embaixo estão vazando, Piazado, se vocês vão... Eles são d'á. São d'á. Não dá. Não dá dia de entrevistar, mas não dá. Muito boa noite, público esportivo. Falamos ao vivo de Erechim, no Caldeirão do Galo, aqui no Ginásio do Atlântico. É noite de Taça RBS TV de futsal. E você vai acompanhar, torcedor, com a transmissão da equipe Voz TV, falando direto aqui do Ginásio do Atlântico em Erechim. A equipe completa para fazermos a transmissão aqui desse grande jogo, dessa grande rodada da Taça RBS TV de futsal. Muito obrigado, você que está se ligando aqui na nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Nós estamos aqui direto do Caldeirão do Galo. Seja bem-vindo, torcedor. Nós vamos fazer junto contigo a emoção. Líder de emoção. Vamos transmitir aí as emoções da Taça RBS TV. Muito obrigado para você aí que está se ligando com a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Já estamos no ar aí, João Vítor e Fernando. Temos que sentar, perguntando. Não tem que estar, confer... Não, não, não. Não, não. Não pode ficar boa. Não, não. Agora sim, também no Facebook estávamos somente aí no YouTube, agora também no Facebook você que se liga no Facebook, seja bem-vindo estamos direto aqui do Caldeirão do Galo na cidade de Erechim, é noite de TACRBS TV de Futsal, torcedor é o jogo importante desse grupo, é a equipe de Três Palmeiras e Crede, enfrentando a equipe de Campinas do Sul e a Voz TV, vem junto contigo, torcedor, com o patrocínio do grupo Pronta, da empresa RR Contabilidade, lá em Pontão, hoje estreando na nossa programação, seja bem-vindo o pessoal da RR Contabilidade também um agradecimento especial ao Tudo Rural a Natan Eker fisioterapeuta, prefeitura municipal de Três Palmeiras, metalúrgica estruturas metálicas, Zimmermann pazine mecânica maratão, artigos esportivos e também agradecimento especial pro pessoal da INH Internet aqui de Erechim e também os amigos da Rádio Erechim que propiciaram aqui pra nós usar a cabine deles muito obrigado ao Evandro Aljumar da Rádio Erechim, muito obrigado a INH Internet, na pessoa do Luciano e também o seu Elton Dalavec aqui do Atlântico de Erechim esse é o Timasso da Voz TV torcedor, que vai contigo na emoção do futsal nessa noite especial aqui no Caldeirão do Galo as imagens do Fernando Antunes a técnica de som e lealti do João Vitor da Silva as reportagens aí no centro da quadra, aqui do ginásio do Atlântico, esse moderno ginásio aqui em Erechim, no microfone móvel está o Ivan Henrique e o Celso Marrom a dupla de reportagem da equipe Voz TV aqui direto do Caldeirão do Galo muito boa noite torcedor sejam todos muito bem-vindos está no ar o futebol da Voz TV informação e emoção no ar aqui direto de Erechim alô Celso Marrom, boa noite Celso seja bem-vindo está no ar o futebol líder de audiência à noite de Taça RBS TV aqui em Erechim boa noite Vitor, boa noite Fernando o João, o Ivan Henrique e os telespectadores da Voz TV estamos aqui em Erechim para transmitir essa partida da Taça RBS TV Erechim de Futsal a rodada é na cidade de Erechim entre as equipes de Três Palmeiras e Campinas do Sul então vamos contar aqui nesse belíssimo ginásio aonde que joga o campeão mundial campeão da Copa do Brasil campeão da Liga Nacional então vários títulos aqui do Atlântico de Erechim vai temos a quadra é excepcional não é poucas as quadras que tem tabuão essa aqui é de tabuão então a estrutura fenomenal para a partida desta noite aqui em Erechim Vitor Hugo esse é o futebol da Voz TV, torcedor eu acho que tem que dar um se eu não me engano tem que dar um volumezinho mais nesse meu microfone aqui Grupo Pronta sempre pronta para você para te atender entre em contato com nossos corretores e conheça os nossos imóveis disponíveis Pronta Acessoria Agrícola Anaterra Seguros também a parceria e www.grupopronta.com você acessa lá e sabe tudo do Grupo Pronta também nossos patrocinadores da quarta-feira quarta-feira Voz TV leva sempre ao ar nosso encontro musical hoje a parceria também dos nossos patrocinadores da Voz TV o supermercado Avenida em Pontão mais completo da cidade Câmara Municipal dos Vereadores Banrisul, Grande Banco dos Gaúchos Frigorífico, Coptar trinta anos, uma história de luta, trabalho e cooperação e comercial inserte aqui de Erechinha comercial inserte também está conosco no Futebol Líder de Audiência muito boa noite vai Henrique seja bem-vindo está no ar o futebol da Voz TV aqui direto do Caldeirão do Galo muito boa noite boa noite Vitor Hugo boa noite ao Celso ao João ao Fernando aos nossos amigos telespectadores também os nossos patrocinadores estamos aqui nesse belíssimo ginásio aqui em Erechim do Atlântico onde o Celso bem mencionou já todas as taças e títulos né? que possui essa grande equipe aqui de Erechim e nós estamos aqui para trazer tudo o que acontece na taça RBS entre a equipe de Três Palmeiras e Campinas do Sul só adiantando já Vitor Hugo a escalação aí das equipes nós não temos ainda mas temos apenas a arbitragem confirmada muito bem a arbitragem então está definida está confirmada quem é que comanda aí esse jogo da taça RBS e depois já na sequência eu te peço também Ivan e Celso para posto pontão e posto central para loja central lá em pontão para Fox Connect Cotrizal a força marca da produção a Penet Info Solar de Coqueiros do Sul as informações dessa taça RBS a formação do grupo a classificação do grupo e também a classificação da geral muito bem então vamos com a arbitragem desta noite fica a cargo árbitro principal Tales Goulart auxiliado por Eduardo Rosa e na mesa Maurício Jung essa esse é o quadro de arbitragem que irão trabalhar nesta noite aí na taça RBS muito bem termo e traz essas informações pessoal por gentileza do grupo a classificação também da geral então vamos lá na classificação essa competição da taça RBS tem três chaves nós estamos transmitindo a chave B e aonde que se encontra as equipes de Três Palmeiras e Campinas do Sul então até o momento temos a seguinte classificação na chave B da taça RBS em primeiro lugar está Bagnara Multimarcas Barão de Cotegipe tem três jogos duas vitórias um empate tem sete pontos em segundo está a equipe de Três Palmeiras Sicredi tem três jogos duas vitórias e um empate também tem sete pontos perdendo no saldo de gol para a equipe de Barão de Cotegipe em terceiro está a equipe de Campinas do Sul tem três jogos uma vitória e duas derrotas com três pontos em quarto lugar está a Monarca supermercados de Valência Valência Erechim aqui de Erechim tem três jogos tem uma vitória e duas derrotas tem três pontos e o último da chave é a equipe de Benjamin Constant do Sul tem quatro jogos e tem dois empates e duas derrotas estando com dois pontos em quinto lugar nessa chave B da taça RBS E na classificação geral Vitor Hugo nós temos em primeiro Maximiliano de Almeida em segundo Banhara Multimarcas Barão do Cotegipe em terceiro Três Palmeiras Sicredi em quarto Aratiba em quinto Campinas do Sul em sexto Frison Seguros RF Polo Machadinho em sétimo Odonto Maxi Mariano Moro em oitavo Três Arroios em nono Marcelino Ramos em décimo Itatiba do Sul em décimo primeiro Benjamim Constant do Sul décimo segundo Gaurama e em décimo terceiro Monarca Supermercado Valência Erechim essa é a classificação geral de momento Vitor Hugo muito bem esse é o Futebol da Voz TV muito obrigado torcedor o Adilson Bueno tá ligado conosco aquele abraço lá em Três Palmeiras muito obrigado Adilson Rodolfo Bordion tá conosco o Claudinei Tiago Eufrásio Eduardo da Rosa Ana Paula Oliveira tá todo mundo ligado no Futebol da Voz TV muito obrigado pela companhia muito obrigado pela audiência Farmácia Pontão compromisso com a sua saúde Barberia do Fogo conosco no Futebol Anjo Azul Turismo JVR JVR Antopeças e Mecânica Madeireira São Luís Mega Sabores Lancheria Sorveteria Segura Alta Pontão Corretora de Seguros e também a Farmácia Econômica no sábado tem futebol no sábado tem futebol estaremos em Miraguaí nas emoções da Copa Sul Rio Grande do Rio Grande do Rio de Janeiro a equipe de Pontão precisa do resultado para fazer a primeira colocação do grupo então é um jogo difícil Miraguaí já está classificada mas a intenção dela também é ser primeiro e Pontão a princípio precisa apenas de um resultado de um empate para garantir a classificação mas Pontão a ideia melhor que vem para a equipe seria ficar em primeiro que automaticamente pegaria um time teoricamente mais fácil então sábado nós estaremos na cidade de Miraguaí para contar tudo para você ouvintes e telespectador da Voz TV nessa partida lá na cidade de Miraguaí esse é o futebol da Voz TV torcedores estamos no Youtube estamos no Facebook estamos também tem o site agora da Voz TV você acessa fica sabendo de todas as informações eu peço aí o pessoal que está assistindo a gente já se ligando aí o Elias o Adilson Beiro repasse o link aí para a galera vai passando aí estamos no Youtube estamos no Facebook o pessoal pode acessar e assistir a jornada esportiva aqui direto da cidade de Erechim Prefeitura Municipal de Três Palmeiras compromisso para continuar conosco no futebol e falar em Prefeitura de Três Palmeiras temos também né senhores o campeonato da Liga de Integração e Amizade na reta final e a Voz TV vai estar acompanhando trazendo todas as informações isso mesmo Vitor Hugo nós estamos acompanhando aí todos os jogos aí da Liga e informando que neste final de semana não haverá rodada né muito em virtude também ainda né do em razão do acidente que aconteceu aí na cidade de Constantina onde infelizmente acabou perdendo a vida o treinador da equipe do comercial de Constantina servidor público também da Prefeitura Municipal e mais seis passageiros aí da Havan né então foi suspensa a rodada deste final de semana mas no próximo final de semana nós teremos pela categoria principal da Liga as partidas entre Engenho Velho e Três Palmeiras e Ipiranga de Nonuai estará enfrentando então a equipe do comercial de Constantina só lembrando que daqui a pouco também durante a programação e a jornada aqui nós vamos informar também os jogos da categoria aspirante muito bem um abraço aí pra você ligado no futebol da Voz TV o Adilson tá dizendo assim vamos Três Palmeiras o Marcelo Santinho dizendo vamos Guarani o Adilson está dizendo que tá tudo nota mil áudio imagem tudo na mais perfeita ordem e qualidade esse é o futebol da Voz TV torcedor muito obrigado a todos vocês pela parceria empresa RR Contabilidade estabelecida há sete anos no município de Pontão na Avenida Júlio de Maírios 1925 sala 1 oferece a você serviços especializados em contabilidade empresarial contabilidade de pessoas físicas e produtores rurais na RR Contabilidade você faz seus certificados digital presencial e online a empresa RR Contabilidade a mais nova integrante do grupo de patrocinadores da Voz TV está em toda a nossa programação Celso são quatro meses no ar quatro meses transmitindo aí futebol levando programação ao vivo todo dia e nesses quatro meses Celso com a benção de Deus graças a nossa grande audiência maciça audiência todo mês tem patrocinador novo entrando na nossa grade Celso um serviço aí que está à disposição da comunidade né nós da Voz TV estamos levando informação e emoção no ar que é o nosso slogan então é gratificante ver que pessoas estão acreditando no nosso trabalho para que a gente tenha aquela responsabilidade de fazer uma informação e levar o conhecimento a população principalmente de pontão e região Vitor temos aqui a artilharia da Taça RBS de futsal em primeiro está o seu Anderson Eslongo ele é da equipe de Maximiliano de Almeida tem sete gols até o momento em segundo Cristiano Adão Ecker de Três Palmeiras se crede ele tem seis gols em terceiro Guilherme Zorzi ele é de Itatiba do Sul tem cinco gols em quarto em quarto lugar está Luan de Brito Duarte de Machadinho tem quatro gols e em quinto Cláudio Lucas ele é da cidade de Barando e Cotegipe com quatro gols esses são os principais artilheiros da competição até essa rodada tá aí as informações informação não para na jornada esportiva líder de audiência tudo rural a nossa vida é o agro tudo rural conosco no futebol líder de audiência muito obrigado aos amigos aí de Três Palmeiras aos amigos de Campinas do Sul Matan Ecker fisioterapia atua na redução de dores melhora a performance esportiva prevenção de lesões fisioterapia a ortopedia traumatologia esportiva baseada em ciências de resultados Matan Ecker fisioterapeuta conosco no futebol da Voz TV o Edson Puter de gramado Edson Puter na torcida pelo Guarani grande Edson Romário Aguiar vamos Três Palmeiras acompanhando de Alpestre tá todo mundo ligado no futebol da Voz TV que bom que maravilha torcedora saber que você tá conosco sejam todos muito bem-vindos todos muito bem-vindos é o futebol da Voz TV aqui direto do Caldeirão do Galo na cidade de Erechim o Galo é o Atlântico né o apelido aqui carinhoso dado ao Atlântico que simplesmente é campeão do mundo senhores simplesmente em 2015 aqui no Caldeirão conseguiu o título mundial o Atlântico é campeão do mundo campeão da Libertadores campeão brasileiro da Copa do Brasil campeão gaúcho e campeão do mundo e aquela sala de troféus ali maravilhosa tá repleta né que coisa linda de ver muito bonito né dá pra passar um meio tempo ali só citando aí todos os títulos que tem aí nessa sala de troféus aí desse belíssimo ginásio aqui do Atlântico de Erechim e um destaque aqui Vitor nesse ginásio aqui exclusivo do Atlântico a gente vê vários cartazes das empresas então acredito que seja a base de tudo isso que mantém essa equipe vitoriosa bastante competitiva então isso é muito importante salientar temos várias empresas que patrocina o Atlântico aqui de Erechim muito bem rapaziada já tem a movimentação nos vestiários o seu arbitragem por enquanto tá apenas a equipe de Campinas do Sul a Três Palmeiras ainda não chegou até a arbitragem tá nos cobrando se nós tinha algum contato com o pessoal que teve algum aviso que eles iam atrasar mas a princípio ainda não chegou a delegação de Três Palmeiras muito bem esse é o futebol líder de audiência torcedor aqui direto do Caldeirão do Galo muito obrigado por sua gentilez ao Giovanni Giovanni da Inserte nosso patrocinador alô Giovanni aquele abraço muito obrigado Giovanni aqui de Erechim a Inserte a comercial Inserte essa grande empresa da região aqui de Erechim também apostando incentivando patrocinando a Voz TV motivo de muita alegria pra nós Metalúrgica estruturas Zimmerman serviços e guindastes e fretes na Vila Progresso Três Palmeiras Rio Grande do Sul telefone é o 549 9640 9942 Metalúrgica estruturas Metallica Zimmerman Pazine mecânica compra venda de implementos agrícolas soldas em geral reforma de implementos prensagem de mangueira Pazine mecânica conosco no futebol e maratão artigos esportivos uma loja completa pra você que ama praticar esportes e não abre mão de conforto e qualidade maratão artigos esportivos a internet da Voz TV aqui no Caldeirão do Gar é da INH internet esse é o futebol da Voz TV muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho pela audiência o Ângelo de Paula tá dizendo que a gente tá aqui na na cidade natal dele grande biquinho aqui da Praça o biquinho muito obrigado muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela audiência o Jackson de Paula também tá assistindo a gente tá muito top bora time diz ele quem também tá assistindo a gente aqui é o Cristiano Wecker boa noite ótima transmissão Vitor hoje nós estamos na torcida nasceu meu filho sem jogar mas na torcida vamos Três Palmeiras em busca dos três pontinhos abraço grande Cristiano grande Cristiano Wecker né o Lebrão né grande Lebre pivozão parabéns muita felicidade pra você pra família viu Lebrão um abraço especial aí pra você pra tua esposa pro teu filho que seja que traga muita luz né pra família de vocês sem dúvida nenhuma vivendo um momento especial o Lebrão tá explicado porque que não teremos o pivô hoje aí né bem explicado bem explicado e com um motivo justíssimo né muita saúde aí pra essa criança aí que traga muitas alegrias para a família do Lebrão ô Vitrugo eu tô aqui na minha mão aí tem também o troféu craque do jogo né queremos também mandar um abraço aí pra dona Beatriz da Marina Joias que está sempre aí gentilmente patrocinando esses troféus aí pra que a gente possa estar entregando aí no final da partida para o melhor jogador da partida é o troféu Marina Joias e Voz TV da partida pro craque do jogo esse é o futebol da Voz TV torcedor a parceria com a Segural tá apontando corretora de seguros realizando e protegendo seus sonhos Madeirena São Luís no distrito industrial está Madeirena São Luís muito obrigado a todos vocês pelo carinho pela parceria pela sintonia estamos usando aqui o espaço que seria do nosso programa encontro musical com esse encontro com essa arena maravilhosa aqui né Celso encontro musical hoje temos encontro com o futsal encontro com o futsal de primeira qualidade e a Voz TV aqui nesse palco maravilhoso aqui na arena no Caldeirão do Galo é aqui é um enorme de um caldeirão mesmo né acredito que caiba tranquilamente umas mil e quinhentas pessoas e aqui o encontro musical seria interessante porque daria aquele baile né mas claro que isso que não é pra baile aqui as vezes aconteceu vários bailes da equipe do Atlântico contra os adversários então hoje nós teremos aqui uma grande partida entre Três Palmeiras e Campinas do Sul pela taça RBS e tá tudo pronto né só estamos esperando ainda a equipe de Três Palmeiras que não chegou mas acredito que a pouco eles estarão aqui no ginásio para essa grande partida mais uma rodada da chave B pela taça RBS de futsal na cidade de Erechim é o jogo tá marcado para as vinte e quinze né Celso é o Tales falou que tá marcado para as vinte e quinze com mais quinze de tolerância então a equipe de Três Palmeiras ainda tem uns vinte minutos aí para chegar no ginásio se não pode receber um W.O. aí que não seria muito interessante para a equipe de Três Palmeiras é os meninos estão vindo daqui a pouco eles apontam aí esse é o futebol da Voz TV torcedor muito obrigado pelo carinho pela sintonia o Marcos Grans tá assistindo a gente aqui dizendo bora Três Palmeiras em busca de Três Pontos a Simone dos Santos o Mauro e Andréia o Odaira e a Maria Arese estão assistindo a gente bora Três Palmeiras também a Elaine Formigueira está assistindo a gente muito obrigado a todos vocês pelo carinho pela gentileza pela parceria nós somos a Voz TV torcedor nós somos a Voz TV estamos transmitindo futebol e fazendo amigos aqui na cidade de Erechim na TACERBS TV de futsal Campinas já na quadra né daqui a pouquinho vamos trazer o nome da rapaziada e o Jatemos estão trazendo agora Vitor Hugo aí a relação dos atletas e também do time titular que irá iniciar e só para informação aí tanto para auxiliar o Celso aí e para os nossos telespectadores a capacidade de público três mil pessoas é três mil pessoas tu acertou tu errou por um pouquinho né Celso não falei na metade né cabe tranquilamente mil quinhentos pessoas sentadas e se forçar um pouquinho vai três mil esse é o futebol da Voz TV ah mas ele falava da capacidade dos cinquenta por cento do ginásio né na parte do Adelar né Ivan na quadra ah tá tá beleza então o Marlon Dornel está assistindo a gente também muito obrigado Marlon pelo carinho pela parceria nós somos a Voz TV estamos aqui na cidade de Erechim Marlon que esteve ontem apresentando ah aí ah o a voz da mulher auxiliando aí Aline a professora Simone não pôde estar ontem mas o programa campeão de audiência da grade da Voz TV amanhã tem o Visão Regional na sexta tem o a voz da comunidade na sexta-feira falaremos do comércio local né de pontão ah dessa desse dessa cadeia tão importante para a economia do município que é o comércio finalizaremos ah o assunto economia numa sequência de muitos programas amanhã para a gente fechar essa essa pauta e amanhã tem o Visão Regional né Celso amanhã nós estaremos lá no estúdio da Voz TV às dezenove e trinta o Visão Regional então estaremos lá falando tudo sobre as informações do seminário né que aconteceu no município Pontão na tarde de hoje Vitor temos a equipe aqui de Campinas do Sul se tu quiser anotar vamos lá começando pelo goleiro o número 1 é o Tony número 1 é o Tony número 10 é o Nego número 10 é Nego o número 20 é Iuri número 20 é do jogador Iuri o número 8 é o Fabinho número 8 é o jogador Fabinho e o número 17 é o Kelvin Kelvin esse é os 5 titulares que o treinador Amendoim vai mandar a quadra para iniciar a partida da noite de hoje é e o time banco Celso vamos já para a nominata o time banco isso e o número 11 Pedote 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 tem a 11 21 João 21 é o João o 5 é o Patrick 5 é do jogador Patrick o 16 é o Fabrício 16 é do jogador Fabrício 22 Lucian 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 tem a 22 Lucian com o final o AN Lucian 22 o 4 é o Pablo 4 é do Pablo 14 é o Cabeça 14 é do Cabeça o número 51 é Eliton 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 tem a 51 51 o número 7 é o Renan 7 é do Renan e o goleiro reserva 99 o jogador Daniel técnico Amendoim técnico Amendoim muito bem muito bem está aí o time definido time titular e time banco da equipe de Campinas do Sul rapaziada de Três Palmeiras você acabou de chegar no ginásio né Ivan acabaram de chegar estão entrando no vestiário agora Vitor Hugo daqui a pouquinho nós vamos buscar aí a relação dos atletas da equipe de Três Palmeiras muito bem muito bem eu estou vendo o Lucas já atrás aí esse é candidato sempre para o troféu de melhor da partida né Ivan está atrás de ti aí o Lucas Rodrigues já vou pegar a palavrinha dele rapidinho como é que foi a viagem aí para o Lucas com certeza está aí registrando aí também fazendo imagens aqui do ginásio agora está se dirigindo também para o vestiário e vamos em instantes aí já que eles estão aí com o período ainda à disposição né para se apresentarem a quadra de jogo muito bem esse é o futebol da Voz TV torcedor muito obrigado a você pelo carinho pela parceria Banrisul Grande Banco dos Gaúchos Câmara Municipal dos Vereadores de Pontão Supermercado Avenida Frigorífico Coptar 30 anos uma história de luta trabalho e cooperação comercial insert aqui direitinho um abraço para os amigos da comercial insert o Tony Sirtoli está assistindo a gente diz que vai dar dois gols do Yuri Cardoso vamos Campinas do Sul esse é o Tony Sirtoli conosco no futebol líder de audiência da Voz TV também conosco Fox Connect em Pontão Fox Connect o mundo de conexões também loja central da Beatriz do Marcos do Keller loja central em Pontão e cotrizal a força e a marca da produção esse é o timaço da Voz TV torcedor imagens do Fernando Antunes layout e técnica de som do João Vitor da Silva que preparou aí um placar eletrônico preparou aqui um placar novo que vai rodar na sequência vai ir para para o canto do teu vídeo é um trabalho aí novo então mais um trabalho com a mão do João Vitor o pessoal da técnica o Fernando e o João sempre inovando e trazendo coisas novas na transmissão da Voz TV as reportagens do Ivan Henrique e do Celso Marrom na reação Vitor Hugo nós somos o timaço da Voz TV transmitindo futebol e fazendo amigos hoje é noite de Itaça RBS TV hoje é noite de futsal aqui no Caldeirão do Galo no ginásio do Atlântico campeão do mundo esse é o futebol da Voz TV com a parceria do grupo Pronta sempre pronta para você entre em contato com os nossos corretores e conheça nossos imóveis disponíveis pronta assessoria agrícola e também a parceria com a Ana Terra Seguros acesse grupopronta.com e saiba mais esse é o futebol da Voz TV torcedor muito obrigado o Edson Poulter está dizendo que vai dar 3 gols do Lucas Poulter já que o Lebrão não está está aí a palavra do Edson Poulter é bom esse time de Campinas também né Celso vamos ter um grande jogo de futsal é uma equipe nova uma geração aí dá para perceber que é uma geração de jogadores novos é uma equipe jovem jogadores novos com o preparo parece que está em dia que estão tudo fininha grisada aí né vai correr bastante essa quadra um grupo numeroso que essa é muito importante nas competições de ter um elenco grande para poder estar mudando a todo momento o salão é muito dinâmico tem 5 que saem jogando mas geralmente todos entram para dar uma manter o ritmo da partida e ter opções no banco então o técnico Amendoim vai ter essa possibilidade de mexer bastante na equipe com esse elenco numeroso da equipe de Campinas do Sul muito obrigado torcedor você está se ligando com a gente um abraço para os amigos da RR Contabilidade RR Contabilidade você faz seu certificado digital presencial e online abertura registros de empresas assessoria o cadastro despacho aduaneiro e processo de exportação e importação RR Contabilidade entre em contato pelo telefone 54981423530 seja bem vindo a RR Contabilidade conosco no futebol conosco em toda a programação da Voz TV Celso Vitor estamos aqui com o técnico Amendoim assim é conhecido aqui na cidade de Campinas do Sul jogo importante Taça RBS como é que está a equipe de Campinas do Sul para a noite de hoje boa noite treinador Amendoim Boa noite a todos os ouvintes que estão nos escutando a vossa TV de pontão também uma gratificação de conhecer assim ó a equipe vem preparada tem algum jogador ainda vindo de lesão machucado mas enfim aí a gente tem um grupo que a gente acredita muito com certeza vai corresponder na altura daqueles que estão lesionados e a gente espera sim fazer um bom jogo e respeitando a equipe adversária que a gente sabe que tem qualidade e é uma grande equipe e é uma grande equipe também treinador qual é que é o ponto forte da equipe de Campinas do Sul olha o ponto nosso forte hoje seria a marcação né termo de marcação inclusive aqueles jogadores que vem de machucadura aí que não não vão conseguir jogar então hoje a gente vai sair numa marcação mais centralizada para não a gente sabe que a equipe de três primeiras é uma equipe leve e a gente sabe que tem jogador qualificado na equipe deles também e o grupo numeroso ajuda bastante né o treinador no decorrer da partida isso a gente sempre faz um voto positivo assim dentro da nossa equipe a gente acredita muito né e o ponto que chegamos assim tá com essa equipe aí que é organizada agora sem ter nenhum atleta de fora só com os atletas de Campinas do Sul então acho que a gente acredita muito nessa equipe aí com certeza se não dá esse ano futuramente com certeza vai rolar é jogadores bastante jovens né e jogadores também com a qualificação com a qualidade técnica boa né sim são muitos jogadores jovens até a gente deu uma classificação por causa assim que vinha muito jogador assim com a idade um pouquinho mais avançada um pouquinho daí a gente escolheu essa vez fazer uma uma parceria assim com mais a juventude né dar apoio dar qualidade nessas equipes aí que a juventude precisa mais do apoio nosso no esporte Ivan vamos no pessoal de Três Palmeiras aí Ivan vamos vamos pegar aqui obrigado ao técnico Amendoim de Campinas do Sul deixa eu pegar aqui o Lucas Rodrigues ele que tá aqui amarrando amarrando o material de trabalho aí e aí Lucas aproveitar e sentar nesse banco aqui nessa belíssima belíssima quadra aqui do Atlântico pra você nos falar a respeito desse importante jogo aí pra equipe de Três Palmeiras aí enfrentando a equipe de Campinas do Sul muito boa noite seja bem-vindo aí aos microfones da Voz TV boa noite aí né obrigado aí pela oportunidade é isso aí né um pouco meio atrasado aí vamos aquecer um pouquinho e tá ligado no jogo aí pra sair com os três pontos muito bem aproveito deixa a Vitor pessoal aquecer um pouquinho aí porque chegaram em cima do horário aí depois nós buscamos mais aí o pessoal temos aqui com o Lucas Lucas partido difícil hoje a equipe de Três Palmeiras terá um compromisso aqui como é que tá a equipe para hoje Lucas boa noite atrasada né boa noite tudo certo infelizmente atrasemos um pouquinho aí a viagem é bastante estrada de chão aqui é é longinho Erechim né o pessoal tá chegando aí eu acho que vão ter que começar em quatro não vai ter jeito né então pegamos uns percursos complicados aí pra vir e vamos com tudo né vamos começar em quatro vamos ver o que que dá aí e esperamos que os guris cheguem logo pra pra poder dar dar um suporte pra nós aí conseguir mais uma vitória contra a equipe de Campinas como foi da semana passada tem mais cinco minutinhos até oito com quinze mais quinze então tem mais cinco minutinhos dá pra dar uma esperada aí é eu eu tô controlando não tô com o relógio aqui agora o Tales é o árbitro principal veio aqui me dizer que nós tínhamos um minuto pra começar né então vamos vamos ter que ir pelo relógio do árbitro não vai ter jeito tem cinco minutos ainda tá chegando aí a gente vai vai tentar segurar tá o Tales tá chamando aí já pegou os nomes aí Celso oi já pegou os nomes dos meninos é o número quinze é o Lucas né o número sete é o Ari é o outro Lucas Lucas Poulter tem a quinze Lucas Rodrigues tem qual apita o árbitro apita o árbitro começa o jogo número sete do Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues tem a número sete os outros rapazes aí bola esticada no fundo da quatro trabalha a equipe de Campinas começa com um jogador a mais a equipe de Campinas atrasaram os jogadores do Guarani bola esticada de lado ela fica pro camisa número oito vai tentar bater trouxe pro meio tenta achar a quadra é grande demais vai tocando bola a representação da equipe de três para o mesmo chute direto pra fora pegaste os outros nomes aí Ivan e Celso pegaram os nomes é tá faltando o número vinte e o número e o goleiro chega no professor ali Celso chega no professor e pede esse é o futebol da voz TV torcedor vai tocando bola a representação de Campinas do Sul a bola a bola fica com o jogador da equipe de Campinas do Sul vai tocando camisa número oito tem poste de bola o Fabinho o Fabinho tentou tocar trocou pro meio ô Celso pede pro treinador ali ó vou pedir aqui a bola foi direto pra fora tem lateral lateral que favorece pra representação de Campinas o Jacob o Fabinho dominou abriu pra batida bateu direto espalma o goleiro a bola vem na sobra de bola vai tirando a representação do Guarani bola com o jogador Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues está dominando tentou passar não conseguiu sobra de bola tentou abrir bateu direto pra fora direto pra fora o jogo aqui no caldeirão do galo o Guarani começou em quatro o Guarani começou em quatro jogadores a partida os meninos estão atrasados estão chegando agora rapaziada estão chegando agora o jogo já está rolando já pegou os nomes aí Celso peguei o número um então é o Diogo o goleiro o número 15 é o Lucas Potter e o número 7 é o Lucas e o 20 é o Patrick 20 é o Patrick bola chutada salvou o goleiro tira a zaga em cima da linha Patrick tem a camisa número 20 está aí os quatro então que iniciaram o jogo o Diogo está no gol o Lucas Potter o Lucas Rodrigues e o Patrick o quarteto que começou o jogo é isso mesmo começou com um a menos bora esticada no fundo da quadra bateu tira a zaga bola fica para o Lucas Puter Lucas Puter dominou tentou tirar não conseguiu sobra de bola vem para a equipe de Campinas tentou chute corta a zaga a bola vem para o Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues dominou é valente demais essa equipe do Guarani começar com um a menos numa quadra desse tamanho aí nesse alço jogadores estão jogando meia quadra porque não tem o que fazer um a menos essa quadra é muito grande e tem grande dificuldade para sair jogando estão apenas se defendendo agora acaba de chegar o restante dos jogadores da equipe de Três Palmeiras o treinador vai usar a tática de pedir um tempo para tentar esperar os jogadores que estão chegando toca na bola a representação do Guarani bola com o Diogo o Diogo chutou direto para frente buscava o Patrick a bola foi direto para fora é nova saída para a equipe de Três Palmeiras para a equipe de Campinas vem o camisa número 20 vem conduzindo a bola o Yuri o Yuri dominou jogou de lado tenta tocar a bola se fecha Três Palmeiras defesa está aberta Patrick tentou cortar não conseguiu encostar na bola é lateral lateral para a equipe do Guarani o Guarani se fecha certinho né Celso se fecha certinho e não deixa a equipe de Campinas do Sul entra estão bem fechadinho agora o treinador chegou aqui e pediu tempo né é uma estratégica de esperar o tempo passar para que os outros que estão no vestiário possam se fardar e compor a equipe de Três Palmeiras que estão com apenas quatro jogadores então estão se defendendo muito bem já passou faltando 17 minutos e 14 segundos para terminar o primeiro tempo então até o momento 0 a 0 defendendo muito bem a equipe de Três Palmeiras e seu futebol da voz TV torcedor conosco tudo rural a nossa vida é o agro um abraço para os amigos aqui do Atlântico o presidente Elton Dallavecchia Natan Ecker fisioterapeuta atua na redução das dores e melhora a performance esportiva e prevenção de lesões Natan Ecker fisioterapeuta ainda em quatro a equipe de campinas do sul ainda em quatro jornada heróica da equipe da equipe de Três Palmeiras só informação Vitor Hugo nem a mesa da arbitragem tem a relação dos atletas bola para o Lucas Lucas dominou girou mas é só pedir para o treinador né rapaziada só pedir ele conhece de um por um dos guris vai tocando bola representação da equipe de Campinas bola com camisa número 17 é o Kelvin Kelvin dominou abriu entregou de lado vai bater cruzado bateu tira zaga Lucas Rodrigues com a bola Lucas está dominando entregou para Lucas Puter Lucas Puter dominou escapou do primeiro é bom habilidoso demais derrubou o pivô entortou o pivô da equipe de Campinas do sul bola com Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues está dominando tocou de lado deu a saída de bola arbitragem aqui mas o que foi o corte que Lucas Puter deu em cima do pivô ali né Celso o Lucas naquela jogada se ele não desequilibrasse tinha feito o gol perdeu o equilíbrio e acabou não acertando a bola e perdendo um gol feito para a equipe de Três Palmeiras agora no ataque de Campinas bateu na zaga escanteio já cobrado lá vem de novo a equipe de Campinas bola com o jogador Yuri bateu cruzado para fora tirou um baço do Yuri a bola passou à direita Prefeitura Municipal de Três Palmeiras compromisso para continuar a bola com o jogador da camisa número 20 que é o Patrick Patrick dominou entregou para o Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues dominou esticou de lado já entrou camisa número 18 já entrou 18 vamos ver que é o nome agora composto a equipe de Três Palmeiras com 5 atletas vamos botar o nome rapidinho 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 a bola está fora tem lateral para ser cobrado lá vem de novo a representação de Três Palmeiras vai tocando bola a bola vem para Lucas Lucas Puter Lucas Puter está dominando rapaziada está chegando Três Palmeiras já vai encorpando o elenco ali o nome do 18 Bruno número 18 Bruno da equipe de Três Palmeiras Bola para o Lucas Puter Lucas Puter dominou entregou de lado para o Lucas Rodrigues devolve para o Lucas Puter Lucas Puter entregou no comando a bola vem para o Patrick Patrick para o Lucas Puter Lucas Puter está dominando ainda ele entregou na frente a bola vem para Diogo é boa equipe chegada da equipe de Três Palmeiras corta a zaga a bola vai para fora lateral lateral para a equipe do Guarani cobrar aqui pela esquerda jogador número 20 Patrick buscava o Bruno a zaga acabou tirando a bola e acertando no joelho ele sentindo mas apenas lateral que o Bruno prepara para cobrar lateral cobrada a bola vem de novo vem para o Diogo o Diogo adiantou demais cortou a zaga lá vem a equipe de Campinas bateu é gol gol de Campinas Pablo Bravo fez o gol 1 a 0 para a equipe de Campinas do Sul 1 a 0 faltando 14 e 26 para serem jogados jogada errada da equipe de Três Palmeiras o número 4 Pablo pegou a bola no meio da quadra só tinha o Lucas na grande área ele simplesmente tirou da jogada e tocou para o fundo gol vazio 1 para Campinas 0 para Três Palmeiras agora entra o Dudo goleiro no lugar do Diogo o Dudo está na quadra grande Dudão já chegou está no gol o Dudo vai tocando a equipe de Campinas que vence por 1 a 0 faltou 13 e 50 para serem jogados bola esticada no fundo da quadra chegou Campinas bateu direto para fora direto para fora o chute do camisa número 17 as costas o Kelvin bola com o Lucas Puter Lucas Puter está dominando levanta a cabeça escapa do primeiro entregou mais atrás agora vem para o camisa número 20 é o Patrick Patrick chegou no comando buscava o camisa de 18 Bruno a bola ficou nos braços do goleiro Tony não dominou o Bruno se dominasse tinha grande sem fazer gol a bola escapou sobrou fácil para o goleiro Tony toca a bola a equipe de Campinas do Sul bola para o camisa número 8 que é o Fabinho Fabinho dominou entregou de lado a bola vem para o jogador Yuri Yuri mais atrás a bola vem para o camisa número 8 que é o Fabinho Fabinho dominou esticou mais atrás vai tocando vai rodando seus jogadores a equipe de Campinas do Sul bola com o Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues para o Lucas Puter tira a zaga a bola vai para fora lateral 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 para a equipe do Guarari de Três Palmeiras não quis saber de brincadeira o número 17 Kelvin jogando a bola para a lateral lateral que o próprio Lucas Puter cobrou Três Palmeiras se crede é o nome do time de Três Palmeiras a bola com o Lucas Rodrigues fez a caneta tira a zaga tira a zaga cortou camisa número 5 ali o menino Patrick botou para fora lateral lateral para a equipe de Três Palmeiras depois quando tiver condição vamos passar todo o nome da rapaziada a bola fica com o Lucas Lucas entregou na frente saída errada retoma de novo a representação de Campinas o chute a bola fica nos braços do goleiro Dudo o Dudo está com a bola entregou de lado para o Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues para o Lucas Puter Lucas Puter domina entregou para o camisa número 23 que é o Coruja Coruja entregou mais atrás a bola vem para o Lucas Puter Lucas Puter para o Patrick Patrick dominou pedalou ainda o Patrick levou para o fundo da quadra escapa do primeiro retarda passada entrega para o Lucas Puter esse é o futebol da Voz TV Metalúdica Estruturas Metallica Zimmerman conosco serviço de guinaces fretes na vida progresso entre as Palmeiras bola do Patrick bateu espalma o goleiro espalma na primeira pega firme na segunda o goleiro Tony chute forte no meio do gol o goleiro Tony bem colocado defesa defesa no placar um para Campinas do Sul zero para três Palmeiras vai tocando bola a equipe de Campinas do Sul bola com a camisa número 20 Yuri Yuri perdeu a bola bateu no Coruja foi para fora lateral lateral para a equipe de Campinas do Sul que joga de branco a bola com a camisa número 8 é o Fabinho o Fabinho dobrou tentou botar na frente é o Patrick do lance falta falta do Patrick em cima do Kelvin foi o que deu a arbitragem o Patrick número 20 fez a obstrução no jogador de Campinas do Sul da quadra a proteção do Lucas a bola foi direto para fora é lateral lateral vai cobrar a equipe lá de três Palmeiras o Lucas Rodrigues está na bola Lucas cobrou entrega para o Dudo o Dudo dominou entregou para o Coruja a defesa está aberta não dominou o Coruja se ele domina era um 3 contra 1 no excesso o Dudo buscava o Coruja mas não dominou a bola passou debaixo do pé dele acabou indo para a lateral que o jogador da equipe de Campinas já cobrou a bola está fora tem nova saída para Campinas do Sul esse é o futebol da Voz TV muito obrigado a todos pelo carinho da audiência pela parceria Prefeitura Municipal de Três Palmeiras com compromisso para continuar a bola com o Lucas Pulte Lucas Pulte para o Coruja Coruja para o Lucas Lucas está dominando camisa número 15 é o maestro do time é boa a bola no fundo da quadra mas nasceu o gol Coruja bateu defendeu o goleiro espetacular defesa do Torres Celso interessante a postura da equipe de Três Palmeiras o Coruja buscou o jogador dentro da área e acabou chutando forte Tony fez uma belíssima defesa mandando para tiro de canto já cobrado esse é o futebol da Voz TV torcedor em formação em emoção no ar a bola foi para fora tem lateral lateral cobrado lateral cobrado Campinas do Sul pessoal está falando que tem Trindade do Sul no placar é isso João Vitor dá uma conferida é Campinas do Sul mesmo bora esse cara na frente a bola fica para Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues para o Coruja Coruja dominou ainda ele tentou foi derrubado é falta 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 pessoal da técnica e dá uma conferida no placar ali João está Campinas do Sul ou Trindade do Sul jogo parado tem falta para ser cobrada o Lucas Puter está na bola é Campinas do Sul contra Três Palmeiras esse é o futebol da Voz TV torcedor esse é o futebol da Voz TV vai para a bola o Lucas Puter Lucas Puter está ajeitando para a cobrança o camisa número 15 autorizado partiu entregou no meio para o Cristiano no fundo da quadra chute cruzado para fora para fora escanteio escanteio para a equipe de Três Palmeiras jogada ensaiada jogador de Três Palmeiras chutou o número 17 Kelvin cortou mandou para escanteio que o Lucas já cobrou esse é o futebol da Voz TV torcedor informação e emoção no ar a bola foi para fora tem lateral para ser cobrado foi tempo técnico solicitado aí né Celso tempo técnico solicitado pelo Amendoim agora a equipe de Três Palmeiras está aumentando suas linhas ele está preocupado quase que levou o gol de empate aí Vitor é pedimos desculpa aí o pessoal acabou errando mesmo escreveu Trindade do Sul mas é Campinas do Sul tá no placar do jogo aí é Campinas do Sul Campinas do Sul enfrentando a equipe de Três Palmeiras esse é o futebol da Voz TV ao vivo tem dessas coisas né Celso é e a audiência vai ajudando a gente isso é bacana demais também né isso é bom para ver que o pessoal está ligado na Voz TV então muito obrigado pela atenção a gente às vezes dá erro de dar ali na hora de digitar e acaba escrevendo uma coisa até o corretor puxa às vezes né Celso às vezes acontece então obrigado pelo ouvinte que avisou o pessoal da técnica para corrigir esse probleminha que é apenas um problema técnico Vitor agora a equipe de Três Palmeiras já se recompôs jogador tão conversando tão bem acertado mas o estilo que o treinador coloca na quadra é meio suicida em todos os jogadores na quadra e o goleiro também é a equipe de Três Palmeiras treina assim né Celso eles treinam para jogar assim vai tocando a bola a representação de Campinas a bola fica o Yuri Coruja ganhou evitou a saída da bola encheu o pé a bola em cima do goleiro o arbitragem pegou a saída de bola esse é o futebol da Voz TV torcedor a parceria com a Pazini Mecânica compra e venda de implementos agrícolas soldas em geral reformas de implementos e prensagem de mangueira Pazini Mecânica a bola com o Dudo Dudo entregou de lado a bola fica para o Lucas Rodrigues para o Pulte Lucas Pulte domina camisa número 15 passa o pé por sobre a bola entregou para o Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues vai no X1 entregou para o Coruja Coruja dominou abriu tanto toque de lado bate na zaga vai para fora lateral lateral para a equipe de Três Palmeiras se crê que fazia cobrança é o Coruja buscava o Lucas da Pulte e o jogador de Campino Sul fez a intercepção mandou para a lateral que já foi cobrado bola com o Dudo Dudo entregou para o Lucas Lucas domina camisa número 15 dominou girou entregou para o Lucas Rodrigues mais atrás para o Dudo Dudo domina está todo mundo na quadra de ataque Dudo abriu a batida explodiu foi para fora ele tinha opção Dudo Lucas Pulte a bola fica para o Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues domina fica para o Lucas Pulte domina faz o fixo fica de último lá vai o Dudo dominou girou entregou de lado para o Lucas Rodrigues vai marcar o gol girou bateu para fora teve tudo Patrick para marcar o gol agora hein vai Henrique pegou muito mal na bola dominou sozinho conseguiu girar mas na hora do arremate pegou mal e a bola saiu para a linha de fundo que já foi cobrada esse é o futebol da Voz TV só dá só dá a equipe de Três Palmeiras nesse momento né Celso é pressão total de Três Palmeiras buscando o gol de empate acertou a marcação estão jogando agora no estilo que estão acostumados a treinar então estão criando várias chances já poderia ter empate a partida faltando 7 e 10 para terminar esse é o primeiro tempo de futsal bola com o Patrick Patrick domina passa da linha divisória da quadra entregou para o Coruja Coruja tenta o toque mais a frente corta a zaga a bola vai para fora a lateral aqui no ginásio do Atlântico Eregim Tassar e BSTV Três Palmeiras contra Campinas do Sul a bola com o Lucas Lucas para o Patrick Patrick dominou passa o pé por sobre a bola retardou entregou de lado tentou para o Lucas Poulter corta a zaga retoma de novo a equipe de Campinas do Sul a bola fica com a camisa número 7 de Campinas vai tentar trocar mais atrás é o Renan Renan entregou para o camisa número 5 o Patrick jovem jogador o Patrickinho o Patrickinho entregou mais atrás a bola vem para o camisa número 8 Fabinho Fabinho para Patrick Patrick dominou passou é jovem é bom habilidoso o jogador Patrick entregou mais atrás a bola vem para Fabinho Fabinho está dominando esse é o futebol da Voz TV Torcedor muito obrigado muito obrigado pelo carinho da sua audiência o Milton Júlio está assistindo a gente boa transmissão Vitão o Ximia está assistindo direto de Londres meu brother grande Ximia está lá em Londres assistindo a gente aquele abração a bola com o Dudo Dudo dominou abriu para bater trouxe de lado para o Lucas Rodrigues vai nascer o gol tira a zaga retomou a equipe de Campinas o chute direto direto para fora direto para fora a pressão total da equipe de Três Palmeiras se crede em busca do gol de empate Celso trocou ali estava tentando o gol de empate mas quase que leva o segundo gol o número 5 Patrick do meio da quadra tentou olha lá Vitória chute do Lucas Rodrigues a bola foi para fora escanteio camisa número 9 aí dos ministros de Três Palmeiras rapaziada Vinícius Vinícius isso Vinícius camisa número 9 está em quadra a bola vem para o Lucas Pulte Lucas Pulte dominou entregou de lado para o Dudo Dudo devolve para o Lucas Pulte Lucas está dominando é a pressão total da equipe de Três Palmeiras lá vai Lucas Lucas pedalou e achou o Coruja devolveu para o Dudo tentou bater bateu em cima do adversário bateu prensado de novo a bola vai para fora vai para fora escanteio escanteio para a equipe de Três Palmeiras vai para a bola já bateu a bola fica para o Lucas Pulte Lucas Pulte está dominando entregou de lado para o Dudo Dudo dá para o Lucas Pulte devolve para o Dudo só dá Três Palmeiras em busca do primeiro gol em busca do gol para empatar o jogo lá vai Lucas Pulte Lucas Pulte dominou trouxe para o meio a bola chegou para o Dudo Dudo domina trabalha entrega para o Lucas Lucas dominou entregou no fundo da quadra para o Vinícius Vinícius para o Coruja corta a zaga sobrou para o Vinícius na imprensada cheio para o jogador Lucas Rodrigues aí para o Dudo bateu para fora é uma pressão uma pressão danada do Guarani para cima da equipe de Campinas do Sul Ivan Três Palmeiras pressionando está com o Dudo jogando na quadra aí da equipe de Campinas do Sul mais um arremate do Dudo que passou muito perto Lucas Rodrigues vai fazer o gol cartão amarelo cartão amarelo e ficou barato demais o amarelo viu Ivan cartão amarelo para o 16 impediu um ataque aí promissor até poderia ter saído um cartãozinho vermelho jogo parado falta é por isso que a gente ficou barato podia ter sido expulso vai para a bola o Lucas Pulte Lucas Pulte camisa número 15 esse é o futebol da Voz TV torcedor conosco está Maratão Artigos Esportivos uma loja completa para você que ama praticar esporte e não abre mão do conforto e qualidade faltando menos de 4 minutos para terminar faltando 3 e 45 Lucas Pulte está na bola está o goleiro preocupado no centro da meta que é o Tony partiu Lucas Pulte para a bola uma bomba gol de 3 palmeiras Lucas Pulte Lucas encheu o pé no meio do gol não deu para o goleiro o Tony que só viu a bola passar está empatado o jogo está empatado o jogo a equipe de 3 palmeiras empata Lucas Pulte no nome do gol e vai Vicky uma cobrança de volta a equipe de 3 palmeiras não abdica não abdica em momento em momento nenhum de atacar o adversário né Celso não deixa de atacar nunca o adversário a bola ficou mais atrás a batida foi direto para fora empatou o jogo e adianta o time mesmo assim Celso jogada de contra-ataque da equipe Campinas do Sul o número 7 Renan quase marcou a bola bateu na saca foi para escanteio que o número 8 Fabinho cobrou mas para a linha de fundo reposição que o Dudo já fez lá vem de novo inícios inícios para o Coruja Coruja domina camisa número 23 foi tocado é falta é falta é lateral lateral já cobrado bola com o Lucas Pulte Lucas Pulte começa todo o jogo camisa número 15 é o maestro do time organiza organiza a jogada organiza a saída lá vai o Lucas Pulte entregou para o Dudo Dudo domina devolve para o Lucas Pulte Lucas Pulte está dominando camisa número 15 a dele esse é o futebol da Voz TV Vinícius dominou e tirou bateu gol de 3 palmeiras Vinícius Vinícius a pifada a bola de sinuca do Lucas Pulte para ele ele dominou girou meteu no fundo da rede vira que vira dois para três palmeiras um para a equipe de Campinas lá vai o Lucas vai marcar mais um bola para o Rodrigues bateu gol de 3 palmeiras Lucas Rodrigues mais uma dele mais uma pifada no Lucas Pulte um dois três três palmeiras vira que vira e vem Henrique incendiou o caldeirão né Vitor Hugo não dá tempo de comentar três palmeiras foi lá empatou virou e agora amplia o placar e está 3 a 1 e vem três palmeiras Lucas Rodrigues para o Lucas Pulte vai marcar bateu para fora está voando está voando esse time de três palmeiras está voando fisicamente esse time de três palmeiras acertou agora o estilo de jogar jogadas rápidas contra-ataque e virou o jogo né três para três palmeiras um para Campinas do Sul faltando um minuto para terminar o primeiro tempo bola com o Campinas Nudo trocou de lado entregou de lado para o Lucas Rodrigues quem é que entrou aí Ivan quem é que entrou Ivan lateral cobrado vocês estão me ouvindo aí rapaziada esse é o futebol da Voz TV esse é o futebol da Voz TV a bola foi direto para fora eu tenho a impressão que o Ivan e o Celso não me ouvem lá embaixo a bola foi direto para fora tem lateral para ser batido o lateral pertence para a representação de três palmeiras cartão amarelo cartão amarelo pelo camisa número 11 da equipe de Campinas do Sul o Pedote tomou o cartão amarelo bola do jogador Dudo Dudo dominou entregou na frente ainda Dudo tentou marcar sobrou para o Vinicius vai marcar mais um bateu GOOOOOOOL de três palmeiras Vinicius camisa número 9 4 para três palmeiras agora que virada que virada senhores 4 para três palmeiras se crede 1 para Campinas do Sul Vinicius o pai do gol Ivan Vinicius mais uma vez no ataque de três palmeiras e vai três palmeiras de novo bola com o Coruja a Coruja dominou bateu em cima do adversário Grisada se vocês não estão me ouvindo vem para cá vem para o lado de cá a bola fica com o jogador que é o Lucas Lucas está dominando ainda ele tem posto de bola a bola fica de lado está me ouvindo aí Celso? estou ouvindo baixo mas estou ouvindo se não consegue ouvir faz a volta daqui a pouco vem para o outro lado esse é o futebol da Voz TV informação e emoção no ar a bola vem para o camisa número 17 que é o Kelvin Kelvin tem a poste de bola ainda ele está dominando Kelvin tem a poste de bola entrou o gol de lado a bola vem para o camisa número 14 vai tocando vai rodando os jogadores da equipe de Campinas do Sul arriscou o chute bateu pega Dudo pega o Dudo no centro da meta Dudo abraça a bola e esticou no comando bola para o Lucas Lucas dominou termina terminou termina o primeiro tempo reportagem da Voz TV na quadra Lucas jogo difícil saíram em quatro não levaram o gol e quando estavam em cinco tomaram um gol e buscaram o placar o que aconteceu com a equipe de três palmeiras que de uma hora para outra revolucionou a partida ah isso aí né comecemos ligadinho ali e um a menos um minuto de descuido um erro e fizeram o gol quadra grande até o cara recuperar saindo para o ataque recuperar não é muito fácil mas é isso aí a equipe vem se encaixando bem no jogo e o placar é resultado do trabalho dentro de quatro está aí o Lucas Rodrigues dizendo que o trabalho é resultado do trabalho de treinamento Vitor vamos ver aqui eu estou aqui Celso e Vitor Hugo com o goleiro da equipe de Campinas do Sul muito boa noite Tony seja bem vindo aí aos microfones da Voz TV e esse resultado aí Campinas do Sul ainda saiu na frente aproveitou o número defasado aí de equipes de três palmeiras mas e agora tomou a virada o que fazer agora para tentar reverter aí ou empatar ou tentar reverter esse placar boa noite a todos os ouvintes que acompanham a rádio e a nossa equipe conseguiu aproveitar os três minutos de jogo ainda a equipe de três palmeiras estava um pouco desfalcada mas futsal é isso mesmo é uma bobeira a gente saiu na frente conseguiu abrir o placar uma falta uma bobeira nossa que a gente levou no empate e depois a gente tentou apertar um pouco mais eles foram felizes no drible aí na velocidade mais rápido que nós e acabaram fazendo mais três gols agora eu vou escutar o professor aí para a segunda etapa tentar marcar um pouco mais de cima para a gente tentar empatar o jogo e virar muito bem muito obrigado Tony Victor estamos voltando para ouvir aí o que o treinador tem a falar e eles tem muito o que conversar Lucas começaram em quatro tomaram o gol e depois a equipe se encaixou e abriu o elástico para cá carrega o futebol do salão tudo é possível quatro a um Lucas e agora como é que faz para o segundo tempo para manter até em play esse placar boa noite Victor prazer enorme estar falando com vocês aí de novo falei lá no início que nós ia ter que ser bravos para segurar em quatro e nós seguramos no finalzinho quando o nosso time já estava aí acabamos tomando um gol de bobeira ali nós fomos felizes conseguimos impor o nosso ritmo de jogo e para manter o placar nós temos que fazer o que a gente tem que fazer não precisamos inventar nada não precisamos diminuir nós temos que continuar nesse jeito de jogar vamos jogar goleiro linha sim tem gente que fala que isso aí é loucura que jogar é é suicídio e tal mas acho que não quando a gente tem uma equipe qualificada acho que dois ou três gols aí saíram na jogada de goleiro linha a última um pouco de sorte mas a sorte vem para quem tenta Três Palmeiras treina bastante esse estilo de essa formação treinamos na verdade faz duas semanas que nós não treinamos mais por conta do regional está jogando o jogador está meio desgastado não tem quase mais nenhum guri aí e a gente vem sem o Lebre hoje sem o Cassiano papai fresco o Lebre um abraço para ele que está assistindo nós lá Tobias a gurizada que sempre nos ajuda o Natan enfim a todos que estão assistindo acompanhando pela Vossa TV a gente tentou passar para o pessoal do Três Palmeiras assistir com certeza a gente tem uma grande audiência lá um abraço para todo mundo para minha família que está em casa também e se Deus quiser vamos para o segundo tempo vamos manter se puder aumentar ainda essa vitória está aí o Lucas Puter falando da análise da partida Vitor Vitor vamos atualizar os atletas do Três Palmeiras tu tenta dar numeração quem está assistindo a gente também é o Giovanni da Inserte e o Eladio o Eladio está assistindo a gente grande Eladio figuraça demais muito obrigado Eladio pelo carinho e pela parceria o nome dos meninos é isso Ivan Lucas Panasolo Três Lucas Poulter Quinze Lucas Rodrigues Sete Patrick Vinte Bruno Dezoito Dezacete Robson Ivan vai começar a Pita War começa ao segundo tempo Marlon Quatorze Rafael Vinte e um Diego Nove Vinícius Um Dudo Vinte e dois Diogo Bola com camisa número dez vai dominando a equipe de Campinas do Sul a bola fica para o Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues está dominando camisa número sete a dele pisa na bola pensa o jogo entregou de lado para o Coruja Coruja bateu cruzado direto para fora chute cruzado no Coruja a bola vai para fora nova saída para a equipe de Campinas do Sul é o Coruja buscava o outro Lucas muito forte a bola acabou saindo para a lateral lateral com a equipe de Campinas já cobrou esse é o futebol da Voz TV torcedor de informação tu me ouve bem aí Ivan Oi tu me ouve bem não não estou conseguindo pegar bem então vai ter que tentar trocar esse teu retorno lateral para ser cobrado vem de novo a representação da equipe de Campinas a bola fica com a camisa número 20 vai tentar bater cruzado bateu cruzado a bola foi direto para fora bateu na zaga a bola vem para o Rodrigues Rodrigues chuta em cima do adversário faz a proteção a bola vai para fora é lateral lateral para a representação de três palmeiras esse é o futebol da Voz TV conosco está Supermercado Avenida em Pontão o mais completo da cidade Câmara Municipal dos Vereadores também conosco Ibangui Sul Grande Banco dos Gaúchos e Frigorífico Coptar 30 anos uma história de luta trabalha em cooperação o Jackson Bertoc está assistindo a gente parabéns três palmeiras estão voando em quadra o Alex Diaz está falando que está jogando fácil vai tocando bola representação de Campinas do Sul a bola fica mais atrás vai tocando bola equipe branca a bola para o camisa número 10 abriu de lado corta a zaga Lucas Puter roubou entregou de lado para o Vinícius Vinícius dominou desceu para o Lucas Rodrigues para o Lucas Puter vai bater bateu em cima do adversário a bola foi para fora lateral lateral para a equipe de Três Palmeiras cobrar lateral já cobrada agora vem para o Lucas Puter Lucas Puter está dominando ainda ele foi derrubado a arbitragem deu uma falta a frente falta para a equipe de Três Palmeiras foi falta o jogador número 17 de Campinas do Sul acabou pisando em cima da bola e acertou as pernas do Lucas Puter que o juiz em cima do lance assinalou a falta muito bem assinalado a Vitor Hugo lateral cobrado o Lucas Puter está na bola entregou de lado para o jogador da camisa número 20 que é o Lucas Rodrigues o 7 Lucas Rodrigues mais atrás para o Dudo Dudo está dominando está girando entregou de lado fica para o camisa número 15 que é o Lucas Lucas devolveu o Rodrigues para o Puter jogou para o Vinícius bateu direto para fora direto para fora chega da forte da equipe de Três Palmeiras vem para o jogo de novo a equipe de Campinas do Sul bola com o Fabinho o Fabinho está dominando ainda ele tem a poste bola vai tocando bola a representação da equipe de Campinas do Sul bola esticada no comando ajeitou mais atrás vai bater cruzada bateu a bola vai direto para fora se perdeu aí Celso tem lateral para a equipe de Campinas do Sul o Iuri tentava o Iuri tentava o gol a bola batou no Guilherme e acabou indo para tiro de canto que o mesmo Iuri se prepara para cobrar frigorítico coptar 30 anos uma história de luta trabalho e cooperação imposto pontão imposto central porque sua satisfação é o nosso combustível também conosco loja central tudo para construir e reformar do piso ao teto e Fox conecte o pontão mundo de conexões lateral cobrado vem para o jogo de novo a representação de Campinas do Sul camisa número 10 tentou girar bateu cruzada bateu direto para fora é nova saída nova saída para a equipe de Três Palmeiras é o Nego tentou na individualidade fazer o gol mas pegou mal de perna esquerda jogou para fora tiro de canto que o goleiro Dudo já cobrou oferecimento Banrisul coptar posto pontão e posto central a bola fica com o Lucas Lucas está dominando ainda ele tem a poste de bola entregou de lado para o Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues está dominando esse é o futebol da Voz TV Lucas Puter domina entregou no comando sai jogando errado retoma de novo a equipe de Campinas do Sul vai tentar para o jogo bateu cruzado corta Dudo na metade do caminho Lucas Puter entregou de lado para Vinícius Vinícius para o Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues tentou passar não conseguiu buscava o Coruja retarda passada e toca mais atrás faltando 15 e 34 para serem jogados a bola com o Coruja Coruja dominou entregou mais atrás a bola chegou para o Lucas Lucas esticou no comando para o Coruja Coruja mais atrás bateu cruzado bateu na zaga voltou para o Coruja entortou mais um tentou toque bate no adversário a bola vai para fora é lateral lateral para Três Palmeiras e vai Henrique lateral para Três Palmeiras na jogada do Lucas Rodrigues ele tentou devolver a bola para o camisa número 20 Patrick e foi interceptado pela marcação da equipe de Campinas do Sul a Marisa Machado está assistindo a gente o Tobias Andrade o Alex da Silva está todo mundo ligado na voz TV joga fácil esse time de Três Palmeiras é verdade é verdade o Diogo Lilo está assistindo a gente o Gilmar Lilo Braga o Diogo Renner o Flávio Borowski a Funerária Gazola o pessoal da Funerária está assistindo a gente o Milton Júnior o Adelmo Bento o Jefferson Reimeyer parabéns rapaziada esse é o futebol da voz TV bola do Lucas Rodrigues entregou no meio para o Vini Vini para o Coruja Coruja vai marcar largou para o Vini vai marcar o gol a bola está entrando para fora esse Vini esse Vini esse Vini tem um foguete embaixo do tênis Ivan Henrique por muito pouco Três Palmeiras não amplia o placar a zaga acabou tirando para a lateral que já foi cobrada Lucas Rodrigues dominou girou bateu para fora que pancada do Lucas Rodrigues no final do jogo tem escolha do craque o craque Marina Joias e Voz TV da partida aqui no Caldeirão do Galo estamos aqui na cidade de Elexim a bola fica para a equipe de Campinas do Sul a bola vem para o camisa número 8 é o Fabinho o Fabinho dominou entregou de lado vai tocando bola a equipe campinense a bola ficou roubou roubou o Coruja Coruja para o Lucas Rodrigues vai marcar agribou o goleiro salva a zaga salva a zaga salvou o camisa número 10 em cima da linha tirou o nego ali tirou o gol do Lucas Rodrigues acabou pegando no pé e a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta que já foi cobrado é boa a presença de público né Celso aqui no Caldeirão do Galo aumentou consideravelmente o pessoal está chegando para outra partida então tem um público razoável para a noite de hoje esse é o Futebol da Voz TV conosco está a Pnet Info Solar em Coqueiros do Sul entrega seu projeto instalado homologado placas solares é com a a Pnet Info Solar você pode economizar até 95% na conta de energia chegou Campinas bateu para fora para fora para fora o Fabinho perdeu o gol aí Celso é o Fabinho tirou o Lucas da jogada pegou mal a bola acabou saindo pela linha de fundo reposição que o Dudo já fez agora uma falta no meio da quadra em favor da equipe de Campinas do Sul esse é o Futebol da Voz TV torcedor muito obrigado pelo carinho pela parceria Anjo Azul Turismo viaja para todo o Brasil com segurança e conforto Anjo Azul Turismo farmácia Pontão compromisso com a sua saúde e Barberi do Fogo ponto de encontro dos amigos a bola fica com o jogador de Campinas do Sul Lucas Pulte roubou entregou de calcanhar mais atrás para o Coruja Coruja entregou para o Patrick Patrick está dominando levanta a cabeça ainda Patrick devolve mais atrás quem é o menino da vinte e dois aí vinte e dois de três palmeiras Ivan quem é vinte e dois Diogo vinte e dois é o Diogo ele começou no gol né e agora isso veio para a quadra para jogar o Diogo foi para ter início a partida né porque a gente já tinha chamado isso aí toca de novo a bola equipe de três palmeiras Madeireira São Luís no Distrito Industrial em Pontão segurar o Tapontão realizando e protegendo seus sonhos lá vem a equipe de três palmeiras bola com o Coruja Coruja dominou entregou para o Lucas entrou também o dezessete Ivan entrou camisa dezessete esse não está na minha listagem eu vou pedir para o Celso pegar o nome ali na mesa esse é o futebol da Voz TV informação e emoção no ar entrou camisa número dezessete na equipe de três palmeiras e o Diogo já está pedindo para sair de novo lateral cobrado Robson Robson dezessete Robson tem a camisa número dezessete vai tocando bola a equipe de Campinas do Sul bola encecada no comando cortou o Lucas Rodrigues para o Lucas Puter para o Coruja Coruja mais atrás para o Lucas Rodrigues aqui Voz TV conosco grupo pronta sempre pronta para você entra em contato com os nossos corretores grupo pronta cruzamento para o Coruja vai marcar perdeu perdeu o gol Coruja e vai Henrique perdeu o gol Coruja bola esticada no comando retoma de novo falta o jogo está parado falta falta que favorece para a representação da equipe de Campinas do Sul é isso Celso o Robson fez a falta no número 21 da equipe da equipe de Campinas o hábito bem postado marcou a falta que leva perigo para o gol de Dudo oferecimento comercial insert e loja central o Kleber Zamar que está assistindo a gente a Célia Guir e Puter também o Kleber Zamar que vai para a bola a equipe de Campinas do Sul autorizado vai bater bateu curtinho entregou de lado bateu cruzado direto para fora direto para fora agora é nova saída para a representação de Três Palmeiras se crede aí Celso o Diogo buscava o canto esquerdo do Dudo pegou mal a bola acabou indo para a linha de fundo reposição que o goleiro já efetou faltando 10 e 40 para terminar faltando 10 e 40 esse é o segundo tempo de futsal está 4 para a equipe de Três Palmeiras 1 para a equipe de Campinas virada virada para a equipe de Campinas do Sul a bola foi direto para fora tem escanteio escanteio para a equipe de Campinas do Sul bater quem foi para o arremate ali o camisa número 20 o Yuri Celso o Yuri chutou forte a bola bateu na zaga foi para tiro de canto que o próprio Yuri prepara para cobrar esse é o futebol da Voz TV muito obrigado pelo carinho da audiência bateu bateu Dudo defesa espetacular do goleiro Dudo o Dudo defendeu e a arbitragem não deu o tiro de canto né é isso Celso foi defesa no goleiro né a bola ia no ângulo Dudo fez a defesa e o juiz tinha marcado tiro de canto e o número 7 o René reclamou levou ao cartão amarelo lateral cobrado vem de novo a representação da equipe de Campinas do Sul aqui Voz TV informação e emoção no ar a bola vem para o camisa número 10 é o jogador nego nego dominou trouxe para o Yuri Yuri tenta passar o pé por sobre a bola ainda Yuri está com a bola bateu em cima do adversário a bola está saindo está ficando nos braços do goleiro Dudo faltando 9 e 40 para jogar bola com o Coruja Coruja perdeu lá vem Campinas do Sul nego bateu pega Dudo defesaça do Dudo a equipe de Campinas melhorou nesse momento né Celso defesaça do Dudo agora o jogador número 10 Thiogo tirou a zaga da jogada chutou forte o Dudo com o pé fez uma grande defesa bola do Lucas Lucas entregou para o Robson Robson domina escapou do primeiro ainda Robson tenta passar pelo segundo o nego fechou a porta para ele nego está dominando camisa número 10 é bom jogador tocou errado na bola a bola vai direto para fora RR Contabilidade estabelecida há 7 anos no município de Pontão na Avenida Júlio de Bairos oferece a você serviços especializados em contabilidade empresarial tempo técnico aí vai Henrique tempo técnico pedido pela equipe de 3 Palmeiras para acertar o posicionamento dos jogadores porque a equipe de Campinas do Sul cresceu na partida neste momento o Antônio Bueno está assistindo a gente o Jonathan Saúgo o Emerson Matei o Zeno está assistindo a gente o Zeno Desamarco está grande passeio é um show de 3 Palmeiras grande Zeno muito obrigado Zeno o Emerson Matei também está assistindo a gente o Lucas Puter joga fácil o Dudu joga muito diz o Jonathan esse é o futebol da Voz TV estamos de Erechim a Londres que tal para ti hein tá bom né grande abraço aí aos nossos amigos que estão nos acompanhando diretamente de Londres e também de toda a região que sempre acompanham toda a programação da Voz TV em especial a jornada esportiva hoje neste belíssimo ginásio aqui do Atlântico de Erechim no Caldeirão do Galo estamos no Caldeirão do Galo vai tocando bola a representação de 3 Palmeiras Lucas Puter tenta o toque corta a zaga retoma de novo a equipe de Campinas do Sul a bola vem para nego o nego tenta tocar toca errado na bola a bola do jogador Lucas para o Coruja Coruja vai marcar e trouxe para o meio tira a zaga contra a golpe de Campinas do Sul é 3 contra 2 bola esticada corta Lucas Rodrigues lateral bola lateral bola para a equipe de Campinas cobrar aí Beto a frente aí Ivan lateral para Campinas o Lucas Rodrigues não conseguiu dominar a bola acabou saindo para a lateral que já foi cobrada toca na bola a representação da equipe de Campinas faltando 8 e 35 para serem jogados bola com o jogador da camisa número 20 é o Yuri Yuri dominou tenta o toque na frente para o Pablo Pablo domina tenta girar ajeitou mais atrás para Yuri Yuri domina tenta tocar a bola vai tocando bola tudo rural a nossa vida é o agro Nathan Eker fisioterapia atua com redução das dores e melhora a performance esportiva vai tocando bola a equipe de Campinas bola esticada falta 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 do camisa número 8 Fabinho bateu legal Fabinho tomou amarelo Celso cartão amarelo para o Fabinho que fez a falta no número 17 Robson e agora a equipe de Campinas também usa a mesma tática botar o goleiro na linha bola na frente para o jogador Robson tira a zaga vai tirando a zaga esse é o futebol da Voz TV conosco está a prefeitura municipal de Três Palmeiras compromisso para continuar prefeitura municipal de Três Palmeiras bola para o Pablo o Pablo está dominando ainda ele tenta passar pelo adversário tira o Coruja sobrou para o Lucas Rodrigues entortou levou no fundo fecha a porta para ele tira o Yuri lateral já cobrado Lucas Rodrigues dominou girou que pifada vai marcar mais um ajeitou demais ajeitou demais mas que bola que o Lucas Lucas Puter meteu chegou o Pablo perdeu com o gol aberto perdeu com o gol aberto o Lucas mas o Lucas Puter fez tudo certo a rapaziada não aproveitou Ivan preciosismo aquele último drible desnecessário era simplesmente chegar batendo e sair com o abraço mas infelizmente a equipe de Três Palmeiras perdeu o gol e quase toma no contra-ataque contra-ataque rápido número 8 Fabinho buscava o número 10 Nego que perdeu o gol feito na frente do gol do Dudo bola na frente vai chegando é falta 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 para a equipe de Três Palmeiras é falta perigosa Ivan vem jogada ensaiada aí falta perigosa acabou chegando muito firme na marcação perdeu o tempo da bola e pegou só o jogador camisa número 20 Patrick e o juiz Thales muito bem acabou marcando e vem jogada ensaiada agora vem jogada ensaiada vem Três Palmeiras está 4 a 1 jogo vitória parcial de Três Palmeiras aqui em Erechim está a CRBS Lucas uma cavadinha para o Vinícius falta deu a falta mas que toquinho de qualidade deu o Lucas Puter nessa bola Ivan um totózinho buscando o Patrick mas ele acabou fazendo a carga em cima do goleiro e a arbitragem acabou assinalando a falta tempo técnico solicitado pelo Amendoim vai tentar alguma coisa e faltando seis minutos e quarenta e nove segundos no placar quatro para Três Palmeiras sul para Campinas do Sul então agora vai ter que se jogar né se jogando proporciona o contra-ataque para a equipe de Três Palmeiras oferecimento Supermercado Avenida Câmara Municipal de Vereador e Banri Sul e esse é o futebol da Voz TV torcedor muito obrigado pelo carinho da sua audiência o Ivan está pedindo para dar uma mexida na antena do link aí dá uma mexida na antena do link aí João isso isso a bola está com está nas posses do goleiro trocou o goleiro a equipe de Campinas do Sul aí né Celso entrou o número cinquenta e um o Ellington vai tocando bola a representação da equipe de Campinas do Sul a bola fica com o número 20 Yuri Yuri entregou para o jogador Ellington tentou tocar na frente roubaram a bola ficou para o Coruja Coruja vai tentar marcar bateu em cima do goleiro o Ellington ficou com a bola tenta tocar toca errado recupera de novo Três Palmeiras vem para o Nego Nego Elisa é bom de bola é o melhor do time de Campinas saiu com a bola e tudo se perdeu o Nego é o melhor do time de Campinas né Celso se perdeu o jogador milidoso Nego fazia a jogada acabou a quadra para ele e lateral que o Lucas já cobrou esse é o futebol da Voz TV Olá eu sou Radael Dapper de Caxambu Santa Catarina estou assistindo o jogo pelo Face manda um alô aí e obrigado se for atendido grande Radael Dapper está feito o serviço Radael aquele abraço muito obrigado muito obrigado aos amigos de Santa Catarina estamos aqui em Erechim pertinho da divisa pertinho da divisa o jogo está parado tem falta para ser cobrada é falta falta bola defensiva para a equipe de Três Palmeiras né Celso pé alto do número 4 Pablo em cima do número 15 da equipe o Lucas da equipe de Três Palmeiras o juiz em cima do lance marcou pé alto da equipe de Campinas do Sul faltando 5 minutos e 48 segundos 4 para Três Palmeiras 1 para Campinas do Sul Maratão Artigos Esportivos uma loja completa para você bateu Vinícius golaço 1 de Três Palmeiras Vinícius faz o terceiro gol dele na partida 3 vezes Vinícius 5 para Campinas do Sul 5 para Três Palmeiras e crede 1 para Campinas do Sul e vai Henrique saiu muito bem na marcação a bola veio espetada para ele ele girou em cima do marcador e quando abriu o espaço soltou uma pancada sem chance de defesa para o goleiro da equipe de Campinas do Sul agora Três Palmeiras 5 Campinas do Sul 1 Alô Gilmar Camargo lá de Pontão está assistindo a gente muito obrigado Gilmar aquele abraço obrigado pela parceria também está conosco o Jonas Peronde grande Jonas o Ângelo de Paulo Roberto Carlos o Jonathan Tomedo Santos José Alberto Moro o grande professor José Moro lá em Ronda Alta está todo mundo ligado no futebol da Voz TV o Vinícius pode pedir música está dizendo aqui o Luan Pacheco também está assistindo a gente a bola fica para o camisa número 9 corta o Vinícius a bola vai para fora tem lateral 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 para ser cobrado no final do jogo tem escolha do craque Marina Joyce e Voz TV na partida vai tocando a equipe de Campinas está perdendo por 5 a 1 está 5 para Três Palmeiras 1 para Campinas bola com o Vinícius Vinícius dominou este copo Lucas Puter sobe e tira a zaga a bola vai para fora lateral 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 para a equipe de Três Palmeiras Ivan muito bem feita a recomposição agora porque o goleiro estava fora do gol e foi colocada a bola para a lateral que já foi cobrado pela equipe de Três Palmeiras Coruja na bola entregou na frente chegou para o Vini bateu Coruja prensada a bola vai para fora lateral lateral ainda Três Palmeiras permanece na quadra de ataque Prefeitura Municipal de Três Palmeiras compromisso para continuar metalúrgica estruturas metálicas Zimmermann serviços de guindáceos e frete na Vila Progresso em Três Palmeiras escanteio cobrado lá vem a equipe de Três Palmeiras a bola está com o Lucas Puter o maestro do time pisa na bola pensa o jogo entregou para o Vinícius Vinícius o homem gol fez três na partida Vinícius retoma entrega para o Lucas Lucas escapa do primeiro que deixadinha do Lucas para o Vinícius entregou de lado para o Coruja Coruja dominou entrega para o Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues para o Coruja Coruja para o Vinícius Vinícius está dominando tanto para o Lucas Puter tira a zaga esticou na corrida correu demais a bola foi direto para fora não conseguiu pegar aí o Patrick lateral para a equipe de Três Palmeiras cobrar Celso é o Patrick que botou no fundo não teve velocidade a bola correu mais que ele e saiu para a lateral que o Lucas cobra grande Paulo Paulo da Imbrepole está em passo fundo assistindo adiante obrigado Paulo muito obrigado parabéns aí pela parceria muito obrigado a gente agradece aí sempre a companhia do amigo grande figura bola esticada no comando ela foi direto para fora tem nova saída reposição para a equipe de Campinas do Sul que está perdendo por 5 a 1 faltando 3 minutos para terminar aqui voz TV informação e emoção no ar taça RBS TV de futsal e no sábado tem mais sábado estaremos aonde bola esticada foi direto para fora e nova saída nova saída para a equipe de Campinas do Sul sábado em Miraguaí sábado em Miraguaí acompanhando a equipe do Carcará de Pontão que estará enfrentando a equipe da casa Miraguaí na busca pela liderança da chave Vitor Hugo abre o meu voto pode votar pode votar voto para o craque Marina Joyce e voz TV da partida podia votar no Vinícius que fez 3 gols mas voto no número 15 Lucas Putter uma S da equipe de 3 Palmeiras é eu vou contigo também eu vou contigo também Lucas joga demais joga demais o Vini também aí fez uma grande partida mas o cara do jogo é o Lucas Putter como joga fácil o Lucas joga fácil mas eu vou no Vinícius eu vou pelos 3 gols marcados aí nessa noite mas Lucas Putter sem dúvida nenhuma grande maestro joga muito e não é a toa que é o armador de todas as jogadas e participou de todos os gols da equipe de 3 Palmeiras voto para o Vinícius também bem lembrado jogou demais jogou demais o Vinícius jogou parado mas o troféu vai para o Lucas falta para a equipe de Campinas do Sul falta direta já tinha 5 faltas a equipe de 3 Palmeiras a sexta falta tiro livre direto e leva o cartão amarelo o número 9 Vinícius de 3 Palmeiras esse é o futebol da Voz TV torcedor o Rafael Dapper está pedindo para mandar um abraço depois para o Lucas Putter viu Celso Ivan quando entregar o troféu dizer que o Rafael Dapper de Santa Catarina mandou um abraço é tiro livre partiu a equipe de Campinas bateu é gol gol de Campinas do Sul camisa número 11 Pedote Pedote bateu marcou descontou agora está 5 para 3 Palmeiras 2 para Campinas do Sul Celso bateu bem o Pedote tirando o goleiro Dudo da jogada colocado no canto esquerdo diminuindo no placar agora 5 para 3 Palmeiras 2 para Campinas do Sul oferecimento Mercado Avenida Barri Sul e Copitar está todo mundo ligado no futebol da Voz TV a Paula Ludivic agropecuária mulinária os amigos da agropecuária mulinária grande abraço grande abraço muito obrigado pela parceria a Maria Luisa também está conosco muito obrigado a todos vocês pela audiência nós somos a Voz TV conosco está a Pazine Mecânica compra e venda de implementos agrícolas soldas em geral reformas e implementos Pazine Mecânica também conosco INH Internet do Luciano aqui em Erechim tem INH Internet aqui na cabine da Rádio Erechim onde está a equipe disposta a Voz TV é da INH Internet a bola vai direta para fora tem nova saída para a equipe de Campinas do Sul bola esticada no comando Lucas vai marcar bateu gol 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 3 palmeiras Lucas Rodrigues camisa número 7 o Dudo atirou e disse faz meu garoto faz meu garoto faz e me abraça e ele fez Ivan 6 para 3 palmeiras 2 para Campinas do Sul que visão de jogo do Dudo né viu que toda a equipe de Campinas do Sul estava no ataque ele rapidamente lançou a bola na outra goleira na outra área Lucas Rodrigues só teve o trabalho de dominar e empurrar para o fundo das redes decretando 6 a 2 no placar esse é o futebol da Voz TV o Luciano Gref Prats está trabalhando em Campinas do Sul na Cotrizal boa noite ao pessoal da Voz TV qualidade nota 10 abraço do Luciano Prats da Cotrizal de Campinas do Sul grande Luciano um abraço para ti para toda a tua família Luciano muito obrigado pela audiência dominou entregou Vinícius falta 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 e está expulso cartão vermelho e ele ganhou dois vermelhos um de cada bolso saiu da arbitragem desnecessário ele acabou perdendo o tempo da bola deu o carrinho pegou só as pernas do Lucas Rodrigues o juiz não tinha o que fazer assinalou a falta e corretamente mandou para o Juveiro mais cedo é falta para a equipe de Três Palmeiras Lucas Puter está na bola o craque Voz TV e Marina Joias no jogo partiu Lucas Puter bateu em cima do goleiro a bola vai para fora tem lateral o lateral vai ser cobrado a Eliane Ribeiro está assistindo a gente está lá na cidade do Ipiranga de Nonoai está mandando um abraço e consternado aí também com o pessoal aí estendendo um abraço carinhoso também para o pessoal de Constantino devido a grande tragédia o Pinhãozinho está assistindo a gente grande Pinhão muito obrigado lá vai o Dudo bateu em cima do aniversário Pinhãozinho uma figura extraordinária aquele abraço muito obrigado viu Pinhão muito obrigado pela parceria de sempre é um guri nota 10 dentro e fora de campo um jogador excepcional uma pessoa fantástica a Pinhão a bola fica com o jogador Lucas Puter Lucas está dominando camisa número 15 vai terminar o jogo vai terminar o jogo é vitória da equipe do Três Palmeiras o Cerroco termina o jogo termina o jogo reportagem na quadra vitória de Três Palmeiras Celso Ivan Celso vamos lá Celso reportagem na quadra Celso vamos tentar pegar vamos tentar pegar aí o Lucas Pulte que ele foi escolhido o craque da partida ele está aí cumprimentando seus jogadores o Celso está chegando nele agora neste momento Vitor Hugo Lucas jogo no segundo tempo foi pensado a equipe se comportou bem sofreu a pressão e acabou ampliando o placar Lucas a grande vitória da equipe de Três Palmeiras e você foi escolhido o melhor da partida pela Vossa TV obrigado obrigado por ter escolhido o melhor da partida acho que fiz uma boa partida conseguimos controlar o jogo no segundo tempo porque eu falei no intervalo não tinha necessidade de fazer muito gol não precisava ter perdido tanta chance também no final tivemos chance dois contra um em vez de finalizar nós tentávamos entrar com o mole e tudo não dá a gente tem que caprichar como se tivesse 0x0 mas é um aprendizado também para nós para o próximo jogo nossa equipe manteve um padrão bom de jogo sobre suportar a pressão deles no goleiro linha também acho que se tinha alguém para amerecedor de 5 a vitória a equipe era nossa recebe então o troféu Marina Joias o melhor da partida entre Três Palmeiras e Campinas do Sul aqui em Erestim o grande o aqui para registrar na na parte da Voz TV tem o Lucas na Câmara da Voz TV que o Ivan vai fazer isso aí o Pinhão está lá está mal acompanhado de certo o Pinhão está com o Maurício com o Kaiser com o Evi com o Fogale com o Maurício o Cacique aquele abraço muito obrigado o Pinhão de certa mal acompanhado só a rapaziada nota 10 rapaziada gente boa para caramba viu o Bocha também está assistindo a gente o Luan Pacheco grande vitória parabéns gurizada Stefano Zanchetti a Elida de Moura está todo mundo ligado no futebol da Voz TV vamos dar uma passada né Celso vamos dar uma repassada Celso e Ivan para pegar aí todos os meninos aí de Três Palmeiras o maior número possível de atletas de Três Palmeiras na saída aí o futebol da Voz TV para Maratão Artigos Esportivos para Pazine Mecânica Metalúrgica Estruturas Metálicas Zimmermann Prefeitura Municipal de Três Palmeiras Natan Eker Fisioterapeuta Tudo Rural RR Contabilidade Grupo Pronta é o futebol da Voz TV aqui em Erechim Celso Vitor vamos tentar fazer mais algum registro porque é muito rápido as equipes que vão fazer a segunda partida já estão na quadra vamos ver se a gente pega o Dudo aqui o jogador importante Vinícius entrou muito bem na partida acabou fazendo o Três Gol e a equipe de Três Palmeiras saiu com a vitória noite ou noite boa noite boa noite primeiramente quero agradecer a Deus que se fosse ele não teria essa oportunidade e a nossa equipe é uma equipe que sempre vem se destacando nos treinos e isso foi a diferença entre o jogo entrou melhor dominou o jogo a partida inteira e esse esquema de jogo é treinado constantemente pela equipe de vocês isso a gente vem fazendo várias vezes na semana o treino e cada um vem dando o seu melhor e a gente treina e mostra no jogo então aqui o Vinícius também um dos destaques da partida obrigado Vinícius na vitória de pela equipe de Três Palmeiras seis equipe de Campinas do Sul apenas dois Vitão gostou aqui com o grande goleiro aqui o Dudo também falando aí para os microfones da Voz TV falando a respeito dessa partida e dessa belíssima vitória aí em frente à equipe de Campinas do Sul muito boa noite Dudo boa noite Ivan boa noite Vitor boa noite todo mundo aí que está assistindo na Voz TV cara é um espetáculo né a gente acabou ainda um pouco que nem outro disse queimando um pouco assada né mas no final deu tudo certo nós precisávamos da vitória para conseguir ficar em primeira colocação porque o varão está está folgando essa rodada e nós tivemos que ganhar essa partida e agora vamos para a semana que vem que em casa é outro jogo só confirmando Dudo o jogo é na terça-feira em Três Palmeiras isso é terça-feira de noite 21 e 15 isso aí isso aí muito bem Dudo parabéns mais uma vez Vitor Hugo esse foi o goleiro Dudo da equipe de Três Palmeiras Vitor vamos encerrar daqui pode fechar a conta aí rapazes pode fechar aí de baixo então queria agradecer nossos patrocinadores da Jornada Esportiva Supermercado Avenida Câmara Municipal de Vereadores Banrisul Copitar e Posto Pontão Posto Central Comercial Inserte aqui de Erechim e Loja Central estivemos aqui no ginásio do Atlântico em Erechim na taça RBS de futsal essa rodada pela Chave B a única equipe de Três Palmeiras venceu a equipe de Campinas no Sul do placar de seis a dois o destaque escolhido da partida foi o Lucas Putter da equipe de Três Palmeiras e salientando que a equipe Três Palmeiras começou com apenas quatro jogadores no início da partida se superou e sai daqui com três pontos na classificação fizeram uma excelente partida e a Voz TV esteve presente para contar tudo para os seus telespectadores aí de Pontão e região e da cidade de Três Palmeiras muito obrigado a todos encontramos amanhã no no Visão Regional eu e Ivan e sábado estaremos em Miraguaí com o Carcará uma boa noite a todos e fique com Deus muito bem Victor Hugo Celso também agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aí trabalhando em mais uma partida de futebol eu quero só fazer um destaque Victor Hugo e Celso a grande atuação da arbitragem também nessa primeira partida né impecáveis aí em todos os lances aí e não tiveram não comprometeram em nenhum momento agradeço também aos nossos patrocinadores a Fox Connect Ecotrizal Pontão Farmácia Pontão Anjosul Turismo JVR Autopeças e Mecânica Mega Sabores Lancheria e Sorveteria Apnet Info Solar e Seguralta um grande abraço a todos Victor Hugo Fernando também ao João Victor ao Celso aos nossos telespectadores nós estamos nos despedindo aqui dessa belíssima arena aqui né esse caldeirão aqui do Atlântico de Erechim nós nos encontramos amanhã no programa Visão Regional a partir das 19h30 e no sábado estaremos em Miraguaí grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade muito bem missão cumprida vamos encerrando mais uma jornada esportiva líder de audiência estivemos transmitido para supermercado avenida câmara municipal dos vereadores banjo de sul frigorífico coptar posto pontão e posto central zanela aberturas madeireira São Luís comercial insert loja central fox connect cotrizal apenete infusolar farmácia pontão anjo azul turismo barbereia do fogo mega sabores e segura alta estivemos com o futebol líder de audiência aqui direto da cidade de Erechim a imagem que chegou até a sua casa foi do Fernando Antunes você nos recebeu através do youtube no facebook nós estamos também no instagram tem o site da voz tv a imagem foi do Fernando Antunes o trabalho de layout e a técnica de som do João Vitor as reportagens do Ivan e do Celso Marrom que trabalharam para o grupo pronta para RR Contabilidade para tudo rural para Natan Ecker fisioterapeuta prefeitura municipal de Três Palmeiras metalúrgica Zimmermann pesine mecânica maratão artigos esportivos o futebol da voz tv que teve na narração Vitor Hugo vai ficando por aqui amanhã tem o visão regional aqui na voz tv na sexta tem o a voz da comunidade e no sábado está de volta o futebol líder de audiência direto de Miraguaí estaremos na Copa Sul Rio Grande do Sul de Futsal um forte abraço a todos muito obrigado senhoras senhores amigos e amigas do futebol voz tv informação e emoção no ar o eON o eON eON que não o eON Obrigado.